Bom dia, bom dia para todos vocês. Hoje eu quero trazer para vocês, nessa manhã maravilhosa, hoje está fazendo um sol lindo, maravilhoso aqui na cidade de Dublin, no bairro onde eu moro, Placuroc. Enfim, não interessa, mas o que importa é que o dia está lindo. Olha o sol reinando. Neemias 8, e o versículo 10, a última parte desse versículo diz que Muito boa essa palavra. Então, força. Você tendo ou não tendo, você tem que reagir como o Paulo. O apóstolo Paulo, o único que não viveu com Jesus, ele aprendeu a viver, ele aprendeu a se comportar tendo e não tendo. Tendo e não tendo o quê? Fartura. Talvez não tendo emprego, mas ele tinha força, ele tinha alegria no Senhor. Ou mesmo com emprego. Quanta gente tem emprego, quanta gente tem tudo, mas não tem força de se alegrar no Senhor. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você venha, neste dia que o Senhor nos concede, encontrar força, ter força no Senhor mesmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra quando eu encontro forças nele. Porque a minha força, o meu socorro, a minha provisão de todos os problemas, de todas as dificuldades que eu vinha a passar, que você vinha a passar, você tem que encontrar forças no Senhor. Fazendo isso, descobrindo, botando em prática esse segredo, a vida se tornará mais fácil. E você, com certeza, encontrará ganância de vida, ganância em estar na presença de Deus, ganância em obedecer o id dele e obedecer em estar na presença dele. Então, alegre-se no Senhor, porque essa é a alegria do Senhor, quando você se alegra nele, quando você encontra forças nele. Amém? Amém e amém.